Olá pessoal, eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada espero que vocês gostem bastante do vídeo essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e eu vou passar um primer para vidro primer é um fundo próprio para o vidro e ele vai garantir que a tinta de acabamento tenha aderência no vidro mas antes não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro para minha decoração eu vou usar argila de secagem ao ar e modelar algumas casinhas e é bem fácil usar essa argila, ela é macia, de fácil modelação e se precisar deixar a massa lisa é só passar um pouco de água para garantir que a massa grude na garrafa, use a cola branca e já vai deixando seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no youtube outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajude meu canal a crescer assim eu posso fazer mais vídeos com esse aqui, essa decoração também pode ser feita com a massa de biscuit colorida ou a transparente o resultado final será bem parecido e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto